Bom, boa noite a todos aqui. Eu entrei e esqueci de ligar o microfone. Você vê, eu sou old school, não tem jeito. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nosso comentando é de tal, eu sou professor de Direito Eleitoral do SES. É uma satisfação estar aqui, porque afinal de contas, estou duplamente em casa. Não só por estar aqui falando para vocês através do nosso SES, como também por ser o Tribunal Regional Eleitoral. Eu que ministro tantas aulas para tribunais regionais eleitorais de todo o país, agora eu tenho a oportunidade de estar em minha casa, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Bom, a abertura do edital não foi surpresa nenhuma. Eu só achei que houve um pequeno tempo entre a abertura do edital e a realização das provas, o que ocorrerá no dia 20 de agosto de 2017. Então, nós acabamos tendo aí dois meses de preparação. É lógico que eu ouvi muita gente me comentando, mas professor, está um pouco tempo assim de preparação, e não vai dar para estudar, e agora, então, eu acho que eu não vou fazer o TRE da Bahia. Gente, primeiramente, nós temos falado isso já há alguns anos. A preparação para um concurso público se inicia antes mesmo do edital ter sido aberto. Você não pode esperar o edital abrir para começar a se preparar. Mas e agora? O edital abriu. Dá tempo? Bem. Com foco e com disciplina dá. Mas eu preciso comentar alguns pontos deste edital. O primeiro, como todos vocês sabem, e isso foi anunciado há umas duas ou três semanas, a responsabilidade pela organização do certame da Sebrasp, anteriormente chamado CESP. Muito se comentava, ao longo do primeiro semestre deste ano, que a Carlos Chagas seria provavelmente a organizadora escolhida. Mas, ao final, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia escolheu o CESP. Mas, como vocês têm visto nas últimas provas, e com o TRE da Bahia não é diferente, o CESP tem lançado questões múltipla escolha. Isso tudo porque há uma resolução do TSE, inclusive, nesse sentido, dizendo que as provas para tribunais regionais eleitorais, na etapa objetiva, deveriam ser realizadas através de questões múltipla escolha. Então, é por isso que o pessoal, ah, mas o CESP, então, abandonou a sua forma tradicional? Bom, não abandonou porque quis, mas sim porque há uma determinação nesse sentido. Agora, o que nós vamos aqui observar é o seguinte. Vejam só, temos, e isso são as noções preliminares, as regras preliminares do edital, ele fala em provas objetivas, como vocês sabem, caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos de responsabilidade SEBRASP, prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos de responsabilidade SEBRASP. Então, nós temos aí uma prova discursiva que diz respeito a uma redação, como vocês têm observado. E para aquelas que envolvam atividade de segurança, você ainda vai ter a prova de capacidade física. Ao longo, ao todo, são mais de 30 cargos imediatos. Para tribunais regionais eleitorais, é um número muito interessante, esse número de 30 cargos. Os tribunais regionais eleitorais não costumam ter tantas vagas, como, por exemplo, os tribunais regionais federais ou os tribunais regionais do trabalho. Então, esse número superior a 30 é um número bastante expressivo, lembrando que esse é um número inicial. A partir daí, você ainda tem o cadastro de reserva, outras vagas que forem surgindo vão sendo preenchidas, por determinação do tribunal, se assim eu entender, vão sendo preenchidas na ordem de classificação do certame. Pois bem, nós ainda vamos aqui observar o seguinte, vejam só. E, aliás, o item 1.4 é essencial. Bom, eu tenho falado, e isso também já há alguns anos, porque muita gente vem me perguntar, ou, aliás, me perguntando, me diz, fiz a prova, mas nem li o edital. Gente, pelo amor de Deus! Fazer prova sem ler o edital é jogar algum jogo de tabuleiro sem ler as instruções, sem ler as regras. É o primeiro ponto. Lembre-se também que, quando se passa o direito eleitoral, nós costumamos falar que os órgãos da justiça eleitoral são órgãos federais e, portanto, seus servidores são servidores federais. Por isso é que o ponto 1.4 do edital de vocês vai dizer, olha, aqueles que forem nomeados estarão subordinados às regras da Lei 8.112 de 1990, que nos traz o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis, da União, de suas autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Bom, nós vamos ter aqui alguns cargos contemplados, esses cargos, aliás, já são trazidos pela própria Lei 11.416, e essa Lei 11.416 nos fala dos servidores do Poder Judiciário da União. Então, vocês lá vão ter analistas judiciários da área judiciária, que são para aqueles bachareis em direito. Tomem cuidado porque nos tribunais regionais e eleitorais não existe a especialidade de execução de mandados. por isso que você vê a analista judiciária da área judiciária e não vê a especialidade de execução de mandados, porque ela aqui não existe. Os oficiais de justiça da justiça eleitoral são oficiais de justiça da justiça comum designados para exercer uma função eleitoral por dois anos. Então, vocês percebem, por isso não tem esse cargo específico, mas temos analista judiciário da área judiciária, analista judiciário da área administrativa com algumas especialidades e técnico judiciário da área administrativa, cada um deles com o vencimento e as vantagens pecuniárias enumerados na Lei 11.416. Pois bem, ainda o edital nos fala, completando aí o artigo 5º da Lei 8.112, quais são os requisitos básicos. Então, você tem a nacionalidade brasileira, embora vocês saibam, nessa situação específica que tem aqui, ele vai falar que no caso de nacionalidade portuguesa está amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros. Está certo? Então, nessa situação, entre brasileiros e portugueses, por isso se diz que os portugueses são quase nacionais, e aí se observa o que diz o artigo 12 da Constituição, e o artigo 5º, inciso 1º da Lei 8.112, além disso, o gozo dos direitos políticos, gente, pelo amor de Deus, o gozo dos direitos políticos significa que a pessoa não pode ter nenhuma das situações de perda ou suspensão dos direitos políticos. Nós vamos ter, de outro lado, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Meus caros, queria dizer o seguinte, primeiro, essa quitação com as obrigações militares e eleitorais, lembrem-se que, por ausência à votação, a multa é de R$ 3,00. Imagine, eu sou obrigado a votar, não voto e não justifico, eu pago uma multa de R$ 3,00. Mas se eu não pago essa multa, eu acabo, não estando quito com a justiça eleitoral, vocês já pensaram a pessoa não ser empossada em cargo público por estar devendo à justiça eleitoral R$ 3,00. Então, tome cuidado, o quitação com as obrigações militares e eleitorais. Ainda se fala, idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade exigido para o cargo, no caso dos analistas, é nível superior, dos técnicos, é nível médio. Para os analistas, judiciários da área judiciária, especificamente, tem que se ter bacharelado em direito, aptidão física e mental. Lógico que a outra situação, como a declaração de bens e valores que compõem o patrimônio do servidor, mas por que isso? Porque na realidade, o que se quer observar é a razoabilidade do enriquecimento daquele servidor ao longo do exercício do cargo público. Então, é essa a preocupação que se tem. E a Lei nº 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, ainda complementa, afirmando mais para frente, que essa declaração tem que ser atualizada anualmente. Então, nós temos aqui um número de vagas, vocês já viram, mais de 30, mas em se tratando de analista judiciário da área judiciária, nós separamos aqui. De ampla concorrência, são seis vagas, reservadas para candidatos com deficiência, uma reservada para candidatos negros, duas vagas. Então, o TRE Bahia, já cumprindo o que determina a legislação, não tem qualquer perigo de suspensão desse certame. Tem-se visto alguns certames serem suspensos, exatamente por deixar de consignar as vagas para os candidatos afrodescendentes. Como vocês já observaram, há as taxas para a inscrição do concurso público, sendo R$ 85,00 para os cargos de nível superior, R$ 70,00 para os cargos de nível médio. Então, é essa situação. O que se tem agora, lógico, ainda se traz aqui todo o cuidado, porque o que acontece? Às vezes, a pessoa vai lá, faz a inscrição, imprime a guia para pagamento da taxa, e esquece de pagar a taxa, o valor necessário para participar do certame. Tomem muito cuidado com isso também. Outro cuidado que vocês devem tomar, muitas vezes, quando se faz lá, dependendo da situação, o banco acaba agendando o pagamento para aquela data limite estabelecida ali na guia. Então, tomem também cuidado com isso. São situações que, às vezes, acabam atrapalhando bastante. Bom, vamos dizer o seguinte. Falando das provas, Nós temos aqui o seguinte. Nós vamos ter a prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, onde se tem o número de questões 20, tendo o peso 1. Uma coisa interessante, e que o TRE da Bahia se diferenciou do TRE Pernambuco, mas por que eu estou citando o TRE Pernambuco? Porque, na realidade, o que se observa é que a última prova CESP foi Pernambuco. Então, quando saiu, quando o próprio TRE divulgou que quem organizaria seria o CESP, todo mundo correu para estudar pelo edital de Pernambuco. Prova que foi realizada esse ano, em março, se não me engano. Então, muita gente correu. Olha, vamos correr aqui, vamos ver o que é que dá. Mas o que acontece? Nesses conhecimentos gerais, acabou o edital do TRE Bahia trazendo a necessidade de estudo das noções de gestão pública. Então, não estava lá em Pernambuco, mas está aqui, é conhecimento geral para todos os cargos. Conhecimentos específicos, aí se já se fala 40 questões, olha o peso. O peso é 3. Então, o triplo do que se observa para os conhecimentos gerais. Aqui entra, por exemplo, o direito eleitoral. E no CESP, você já me conhece, já me conhece, que nós temos esse cuidado de passar amplamente o assunto, especificando diversos pontos, juntamente com a jurisprudência. Para analista judiciário da área judiciária, o edital do TRE da Bahia foi amplo, trouxe tudo, mas tudo mesmo. Inclusive aquela parte que o Código Eleitoral traz de apuração por eleição por cédula. De eleição por cédula, perdão. Então, nós temos que saber aquilo. Isso é trazido do curso aqui de direito eleitoral. Há uma isolada dessa, de direito eleitoral, que trata sobre todo esse assunto. E vem a prova discursiva. A área de conhecimento, sobre a área de conhecimentos específicos, para se elaborar aqui uma redação com peso 2. Então, essa é a composição da prova de vocês. O CESP preparou, além de um curso teórico, preparou também um curso de questões. E nós vamos trazer esse curso de questões aqui, que está sendo preparado com todo o carinho, todo o carinho mesmo. A gente vai tratar só sobre questões CESP, inclusive na parte do regimento interno, foram criadas questões. Por que foram criadas questões? Porque o regimento interno do TRE da Bahia é de maio de 2017. É novíssimo. E a última prova do TRE da Bahia foi em 2010, o início de 2010, sendo que o edital foi publicado em 2009. Depois, até dessa prova, houve um regimento interno de 2014, que foi revogado recentemente e é o regimento interno de 2017 que será cobrado. Então, nessa disciplina, há também a produção de novas questões para que a gente possa ver de que maneira o CESP poderá vir a cobrar isso. Então, vocês sabem que faz parte do estudo de qualquer disciplina para todo concurso público fazer questão. Gente, não existe estudar para concurso sem questão. Então, vai ser importantíssimo para todos vocês esse curso. Então, além do curso teórico, além da isolada de direito eleitoral, nós temos esse curso de questões. O professor Frederico Amado, aqui, também ficará responsável por noções de sustentabilidade, que é outra situação bem interessante, de ser cobrada na prova de vocês. Então, o assunto vai ser pleno. Nós teremos aqui todos os pontos que vão ser tratados nessa prova. Nós traremos aqui no CESP. De resto, vou pedir apenas que vocês separem um tempinho, leiam o edital. Lembrem-se que o estudo começa através do edital e, a partir daí, vocês estabelecem todo um esquema. Gente, para o estudo ter rendimento é necessário organização. e a organização é prévia. Busquem, por favor, separar já o que será estudado na semana, pelo menos. O ideal seria no mês. Vocês têm um pouco menos de dois meses, então dá para fazer isso. Para quê? Para que, na véspera da prova, vocês só assistam a revisão e aquilo seja suficiente para que vocês gabaritem essa prova. Bom, então, de resto, queria dizer para vocês que eu estou à disposição de todos para quaisquer dúvidas que possam surgir. O edital não tem grandes mistérios, dá múltipla escolha. Então, com a questão dissertativa sobre conhecimentos específicos, nós tentaremos, ao longo desse tempo, trazer alguns questionamentos, algumas questões que podem ser cobradas no direito eleitoral, questões dissertativas, nós traremos isso, não é difícil. Aliás, o direito eleitoral até é bem simples. Eu tenho falado isso bastante para vocês. Agora, quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, lá no Facebook, tem nossa fanpage, que é o professor João Paulo Oliveira. Lá no Instagram, eu estou como prof. prof. jpaul. E lá no Periscope, nós temos transmissões, muitas transmissões nós fazemos, exatamente sobre os assuntos que podem ser cobrados, no Periscope eu também vou estar como prof. jpaul. tá certo gente, então sejam bem-vindos não temam nada, pelo contrário, foquem porque a vitória está muito mais próxima do que vocês possam imaginar só mantenham o foco, a força e a fé bons estudos a todos